Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é isso aí galera, eu tô sem câmera no momento que eu tô... Esse aqui é um vídeo bem rápido, é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês onde vocês vão encontrar... Vamos jogar logo aqui, vamos jogar dupla, dupla, vamos jogar dupla aqui Onde vocês vão encontrar o novo item Vagalumes, vidro de vagalumes aqui em Fortnite Foi lançado esses dias, eu quero mostrar pra vocês onde vocês vão encontrar um, dois ou três, acho que vão encontrar logo três, vamos ver Vamos cair lá, assim que o ônibus decolar a gente volta Muito bem, muito bem, estamos caindo aqui e ele fica bem por aqui, olha A gente tem que, bom, fica bem por aqui eu não sei, porque eu não tô fazendo junto com vocês a primeira vez Mas ele fica bem por aqui, olha Aqui galera, fica aqui ó, tá vendo, tem umas abelhas aqui ó, então ele fica aqui ó, deixa eu dar uma coordenada pra vocês aqui ó, fica bem aqui Onde você vai ver essas abelhinhas, ele tá por aqui, mas aqui ó, coletar, vamos coletar Viu? Não dá pra ver muito bem realmente não, tem um aqui, aí você tem que ficar procurando as abelhinhas, onde tiver as abelhinhas ele tá ali Acho que tem um outro por aqui ó, quer ver? Eu vi umas abelhinhas por aqui também Aqui, tem umas abelhinhas aqui ó, 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 ó Tá vendo? Olha que beleza Onde você vê essas abelhinhas, você tem que procurar essas abelhas E aí sim você vai conseguir coletar esse pote Então aqui tem dois, eu acho que tem mais um aqui que eu via É, é um tempinho até você acostumar a ver essas abelhas Ó, barulhinho, barulhinho, ah, barulhinho aqui, tá pra ouvir o barulhinho Aí, viu? Só nesse burro aqui nós conseguimos três Então é isso aí galera, se esse vídeo te ajudou a encontrar aqui os novos itens da temporada 3 vagalumes O vídeo de vagalume, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, me segue no Twitter, Facebook e compartilha com a galera Valeu galera, agradeço pela audiência, um abraço, até o próximo vídeo Tchau Tchau